A autoridade do município de Manatuto pede aos agricultores que melhorem as produções agrícolas. O administrador do município de Manatuto, Fernando de Souza Jr., encoraja os agricultores do município de Lauten que aumentem volumes de produções alimentares. A melhoria das produções tem para o objetivo sustentar a economia da família. O líder municipal apresentou o assunto durante a cerimônia da colheta de arroz com 66 hectares na área besquém do posto administrativo de Manatuto-Vila. Segundo os dados da Cultivação de Arroz em Manatuto, tem no total mais de 208 mil hectares que vêm do programa do fundo de Covid-19, mais de 868 hectares foram estragos pelos desastres naturais. O diretor do Serviço de Agricultura e Pescas do município de Lauten, Tomás Francisco Piedade Ximenez, reconhece os estragos causados por desastres naturais acontecidos em 4 de abril. Além das várzeas, estragam também irrigações que prejudicam o fornecimento da água para as várzeas. Garante, no entanto, as produções para este ano vão ser melhores. Ao lado, Marta Pereira, uma agricultora, pede ao governo que crie boas condições para as irrigações de modo a fornecer a água para as várzeas. São 66 hectares de várzeas que fornecem a água através da irrigação de ilatum. Franz da Costa, na reportagem.